Brasil, meu Brasil brasileiro Memo latoneiro Vou cantar-te nos meus versos O Brasil samba que dá bambulear E vai gingar o Brasil do meu amor Teu nosso senhor Brasil, Brasil Vou cantar no provador A merencora é a luz da lua Toda a canção do meu amor Quero ver essa dona caminhando Pelos salões arrastando O seu vestido rendado Brasil, Brasil Pra mim, Brasil Brasil Esse porqueiro que dá coco Oi, onde eu amarro a minha rede Nas noites claras de voar Brasil, Brasil É o meu Brasil brasileiro Terra de samba e planeiro É o meu Brasil, meu irmão Brasil, Brasil Brasil, Brasil Brasil, esse coqueiro que dá coco Oi, onde eu amarro a minha rede Nas noites claras de voar Esse Brasil, meu irmão Esse Brasil, meu irmão Esse Brasil, meu irmão É o meu Brasil brasileiro Nas noites claras de voar Esse Brasil, meu irmão É o meu Brasil brasileiro Terra de samba e planeiro Brasil Brasil, Brasil 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 Pra mim Brasil 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 Brasil